Os teus olhos me viram Quando em secreto fui criado Os teus dias contados E escritos em teu iludão Com o sopro divino Puseste vida em mim Me amaste primeiro Com amor maior do mundo Como são preciosos os teus pensamentos Por mim, amado da minha alma Como são preciosos os teus pensamentos Por mim, amado da minha alma Senhor, te amo Amado da minha alma Mais que eu amo Pra dar mais que a mim Os teus olhos me viram Quando em secreto fui criado Os meus dias contados E escritos em teu livro Com o sopro divino Puseste vida em mim Me amaste primeiro Com o amor maior do mundo Como são preciosos os teus pensamentos Por mim, amado da minha alma E como são preciosos os teus pensamentos Por mim, amado da minha alma E como são preciosos os teus pensamentos Por mim, amado da minha alma Amado da minha alma Senhor, te amo Senhor, te amo Amado da minha alma Amado da minha alma Amado da minha alma Amado da minha alma Amado da minha alma